Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar uma dica para economizar na hora de comprar roupa, que é usando a técnica 3x1. Essa técnica é muito fácil e além de você economizar dinheiro, você vai tornar o seu guarda-roupa funcional, onde tudo vai combinar com tudo e aí, ou pelo menos a grande parte das suas roupas vão se combinar entre si. E aí com isso, o guarda-roupa funcional, você se arruma mais rápido, monta looks mais fáceis, então aquela parte chata de, meu Deus, que roupa que eu vou, isso aí resolve rapidinho quando você usa essa técnica 3x1 para comprar roupas para você. Que é o seguinte, a cada peça que você tem no seu guarda-roupa, ela tem que combinar com mais 3 peças. Bora para a prática, para ficar bem fácil. Vamos supor não, eu tenho esse short aqui, que é um short listrado, branco e azul. Então, esse short, ele tem que combinar com 3 partes de cima do meu guarda-roupa. No caso, esse short, ele combina com essa camiseta regata e ele combina também com essa camiseta preta. Tá vendo? Ó, fica um look legal. Então, combinou ali. Combinou com a regata, combinou com a camiseta preta e ele combina também com essa camiseta azul, beleza? Então, esse short, ele combina com 3 peças do meu guarda-roupa. 3x1. E aí, isso a gente também faz com todas essas 3 peças que eu fui mostrando aqui. No caso, vamos lá, essa camiseta azul, que foi a última que eu mostrei ali, que é essa daqui. Ela também tem que combinar com 3 partes de baixo do meu guarda-roupa. No caso, ó, ela já combina com o short listrado. Ela combina também com essa calça jeans destroyed e ela combina também com essa bermuda preta. Tá vendo? Então, vamos lá. E aí, tudo vai se conversando. O short listrado azul, ele combina com 3 partes de cima e aí, a camiseta azul, que eu usei com o short, também combina com 3 partes de baixo do meu guarda-roupa. E aí, você tem que fazer isso com todas as suas peças, beleza? Cada peça do seu guarda-roupa tem que combinar com outras 3 peças. Não existe isso de você comprar uma calça que só dá pra usar com essa blusa. Você comprar uma jaqueta que só dá pra usar com aquela calça. Não. Isso, além de não ser econômico, né? Porque você vai ficar usando sempre aquela peça com aquela outra peça. Tipo, sempre a jaqueta com aquela calça jeans. E aí, você sempre vai estar com o mesmo look. Então, você vai investir numa peça no seu guarda-roupa que ela não vai te dar versatilidade. E isso não é econômico. E aí, o exercício que fica pra você agora é o seguinte. Você pega, olha todas as peças do seu guarda-roupa e vai vendo se elas, todas elas se encaixam na técnica 3x1. Se por acaso você pegou uma jaqueta e aí, essa jaqueta não combina com 3 partes de baixo do seu guarda-roupa, você vai fazer o seguinte. Você vai separar essa jaqueta, beleza? E aí, você vai continuar olhando todas as peças do seu guarda-roupa. E aí, depois que você separar todas as peças do seu guarda-roupa que só combina com uma peça ou duas peças, você vai pegar e quando você for investir em alguma roupa, comprar alguma peça de roupa, você vai investir em alguma peça que combine com alguma dessas peças aí que estão sem combinação no seu guarda-roupa pra você encaixar essas peças no 3x1. E aí, a peça que você tem que comprar, ela tem que combinar com, vamos supor, você vai comprar uma outra calça pra combinar com a jaqueta. Essa outra calça, ela tem que combinar com a jaqueta e ela tem que combinar com mais outras duas peças do seu guarda-roupa, beleza? E aí, isso é uma ação em cadeia que você vai fazendo. E aí, você vai economizando porque tudo vai combinar com tudo e aí você também vai tornar o seu guarda-roupa versátil, beleza? Eu já falei aqui no canal como que você faz isso. Você pega essa peça, você leva provador e aí você vai montando lá. Eu já fiz esse vídeo na prática aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá dar uma olhada como que eu fiz. Eu tinha uma peça no meu guarda-roupa que ela não combinava com nada e aí eu mostrei como que a gente faz pra conseguir combinar essa peça com outras. Ter uma peça encalhada no seu guarda-roupa não é interessante. E aí, também, você comprou a peça, você investiu, você não vai dar ou vai doar ela, né? Sem tentar, de alguma forma, combinar ela com uma outra coisa. Então, vai no vídeo que eu deixei aqui no primeiro, aqui na descrição do vídeo. E aí, é o seguinte, se esse vídeo foi útil pra você de alguma forma, curte ele, pega o link, compartilha aí, porque ele pode ajudar outras pessoas também, beleza? Então, é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!